É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão A garota malucona se amarrou na surubinha Quer colar de novo e levar sua amiguinha Embrasada de maconha, de lança e de balinha Solta o mandelão que ela se amarra em putaria Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achatar na minha pica Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achatar na minha vida Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achatar na minha pica Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achatar na minha vida A garota malucona se amarrou na surubinha Quer colar de novo e levar sua amiguinha Embrasada de maconha, de lança e de balinha Solta o mandelão que ela se amarra em putaria Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achatar na minha pica Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achatar na minha vida Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achatar na minha pica Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achatar na minha vida Mais nova do Titi Mais nova do Titi E caralho Chegou ele, o bravo Vem brilhante, é essa Vem brotar de novo, achatar na minha pica Vem brotar de novo, achatar na minha pica